O governador em exercício do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, esteve hoje na região. Ele veio entregar obras de modernização da rodovia Roberto Rollemberg, a SP-461, em Birigui. A entrega das obras de recuperação da rodovia SP-461, que dá acesso às cidades de Birigui, Brejo Alegre, Buritama e Turiuba, reuniu autoridades do estado de São Paulo. O governador em exercício, Rodrigo Garcia, também esteve presente e falou sobre a conclusão dos trabalhos. Foram 50 quilômetros de melhorias nessas estradas e um investimento de 70 milhões de reais. Então, hoje estamos entregando oficialmente essa obra e dando a expectativa de, no futuro próximo, o governador João Doria anunciar mais melhorias para essa região. A obra começou no fim de 2015. Nesse período, recebeu serviços de recapeamento, recuperação de acostamentos, construção de dispositivos de acesso, nova sinalização e faixas adicionais. O governador aproveitou a oportunidade para falar sobre outras obras que devem ser implantadas nas estradas vicinais. Todos os projetos que nós temos prontos no DR, tem algumas estradas nessa região, aqueles projetos que estão prontos, aqueles que têm mais demanda, e através de remanejamento de financiamentos, o governador deve anunciar rapidamente também algumas SPs, melhorias em SPs, no estado de São Paulo. Além das melhorias nesse importante corredor logístico do Noroeste Paulista, durante o evento, o governador em exercício também comentou sobre a possível instalação de ambulatório médico de especialidades na região de Aracatuba. Os pedidos aqui da região agora é com o AME para poder fazer cirurgia, que é o AME cirúrgico, que é um passo além do AME clínico, que faz os seus exames. Após o evento, Rodrigo Garcia concedeu uma entrevista exclusiva no estúdio do SBT. Ele falou sobre os cortes na educação que prejudicam as pesquisas em andamento. Pesquisa, elas são lentas, nem sempre em um ano, em dois anos você consegue concluir uma pesquisa. Então você precisa ter um planejamento. É óbvio que quando você tem cortes nas universidades federais, nos institutos de pesquisas federais, sempre existem acordos de cooperação com o estado de São Paulo, que representam 70% da pesquisa e da ciência do país, estão localizados aqui em São Paulo, sempre cada tendo uma influência. Mas no que tange a nossa competência, o governador Doria já afirmou que mantém a autonomia universitária, que mantém os recursos para as universidades e que manterá os recursos para a pesquisa.